Easy, Easy, EasyZip Como converter RAW para espego Acesse easyzip.com e navegue até o conversor correto Clique em Selecionar arquivos RAW para converter para selecionar os arquivos que deseja converter Clique no botão verde Converter para espego na parte inferior para iniciar o processo de conversão Depois que todos os arquivos forem convertidos, os arquivos serão apresentados novamente Clique em Visualizar para ver as novas imagens do navegador Se você estiver satisfeito com isso, clique em Salvar para salvar os arquivos convertidos em seu computador É tão fácil! Espero que ajude! Clique no logo e assine! Significaria muito para nós! Easy, EasyZip